Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga ou Duende? Entenda a história dos filmes do Lebrechal, parte 3. Lá no canal Piu e bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Esse vídeo é longo, então não vamos perder tempo. Você já sabe qual é a história, então vamos continuar acompanhando aqui com esses mitos. Só peço pra vocês deixarem aí o seu like pra vocês me ajudarem, né? Claro, né? Aquele like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, eu continuo aí sentadinho, me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React, é claro. Depois da vinheta, valeu! Alexandre de Mariana! Olá, pessoas! Eu sou o Leo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal do Wii. Eu sei, é inacreditável. A gente está chegando na parte 3 da saga O Duende, porque os malditos fizeram 8 filmes dessa merda! Ah, não, sério? Exatamente. Se você assistiu as primeiras duas partes dessa saga maravilhosa com a relata com a história do doente, é muito complexo, a gente sabe disso. Ele é poderoso, ele quer meio uuuh! Mas se você... Ó, eu falei! É! Tu tá rogando praga pra mim, arrombado! Bem que eu pedi um... bem que eu pedi uma pastilha! Mas se você está por dentro, então apague as luzes do seu quarto e já clica aqui no... Porque tá começando a última parte da saga doente aqui no canal do Wii. Graças a Deus, acabou. A gente botou a parte 2 sem querer. Meu like! Eu vou te atormentar pro resto da vida. Eu já entendi. Alô, tio, eu passo o contato daquele cara. Tem um minerismo em Hollywood que é fazer filme de origem, porque quando se esgotam as ideias, vamos contar como tudo começou. E já fizeram isso tantas vezes. E já deu errado tantas vezes. Que é meio que óbvio que no caso do doente seria igual, entendeu? É óbvio. Porque no caso de O Duende, As Origens, além de contar uma história safada de origem, eles ainda inventaram um duende novo, velho. Ah não, sério? O Duende, As Origens. Putz, que parão. Na história de 2014, com direção de Zach Lipovski, Duende, As Origens, mostra um grupo de americanos chegando na Irlanda. Eles chegam lá, começam a dar uma olhada no lugar e tal, conhecendo aquela nova terra. E a gente já percebe que o filme tem uma produção meio cachorra. Mas cara, vamos continuar, porque vai que dá bom, né? Nunca se sabe. Eles encontram um monolito lá que tem algumas inscrições. E daí tem uma mina lá chamada Sophie, que é metida historiadora, que ela começa a falar, nossa, eu acho que eu sei o que é isso. Sabe nada, baita burra. Ela realmente não sabia, porque depois de mexer a mão na pedra, ela fala assim, é, não sei porra nenhuma, vou embora. Mas ela fica curiosa, fica aquela pulguinha atrás da orelha, entendeu? E aí quando o pessoal vai num pubzinho, tomar uma cervejinha irlandesa, curtir o lugar, leva sete segundos pra eles começarem a se relacionar com os moradores locais e descobrirem que aquela pedra, aquele monolito, ele remonta às origens da civilização. E é uma história, cara, que não tá em lugar nenhum, em nenhum livro. É uma parada daquele vilarejo, entendeu? E ela começa a ficar curiosa, ela quer saber mais. E aí um morador local oferece pra eles a chance de levar eles até o local onde tudo começou. Só que esse lugar é muito longe. Então eles podem fazer uma parte do caminho num dia, daí eles dormem numa cabana sinistra no meio do mato, e no outro dia eles continuam. E o pessoal aceita, fala, é que jovem é merdeira, né? Mano, é muito merde esses jovens, né? É muito merde. Esse filme é tão clichê, cara, que chega a ser bizarro. Porque é um grupo de jovens, tem a cabana no meio do mato, à noite, vão dormir, nossa, cara... E outra coisa, eu assisti esse filme aqui dublado. E é surreal a dublagem desse filme. Eu acho que é a pior dublagem que eu já vi na minha vida, cara. É um bagulho mal feito, ela tem um eco, que eu não sei de onde é que vem. Ela tem umas vozes que não encaixam nos personagens, elas fazem uns sons que eu não consigo entender o que é. Cara, é muito ruim, velho. E é possível que seja o berço da civilização celda. Você tá brincando? Por que nunca ouvimos falar disso? Mano... Bom, a dublagem é bem ruim, mas nada é tão ruim quanto esse filme aqui se levar a sério. Porque você já deve ter visto os outros seis filmes do Duende, onde ele fica um sufiadinho, onde ele fuma maconha, onde ele tem um monte de veículo e tal. Você acha que eles vão continuar essa parada aqui? Até a final, né? Pô, seis filmes assim. Obviamente o 7, que é de origem, vai ser do mesmo jeito. Mas não. Não vai. Aquilo se leva a sério, finge que o drama é todo real, as pessoas ficam com medo, tem um monte de jumpscare safado. Eu não entendo, velho. Pra que fizeram esse filme? Cara, esse filme aqui foi o primeiro filme da saga do Duende que não foi feito pela Tremark Productions. Passou por uma outra produtora. E aí os caras vieram com essa ideia de, meu, a gente precisa levar isso aqui a sério. Isso aqui é um Duende, cara. Vamos ter respeito pelo Duende? E aí eles trouxeram essa nova história aqui. Pasmem, não tem o Duende que a gente conhece. O quê? Ai, ai, ai. A galera vai na cabana passar a noite e eles percebem ali dentro que foram trancados pelos moradores locais e que estão sendo perseguidos por uma criatura, velho. E essa criatura não tem... Ela não tá de bicicletinha, não tá de carrinho, não fala... Meu, nada disso, cara. Ela parece um cachorro pelado albino. Ela nem parece um Duende. Cadê, mano? Que merda é essa? E eu não sei se é porque os caras se levam tão a sério que eles realmente acreditaram, tipo assim, vamos fazer um horror sugestionado, entendeu? Que a gente vai deixar as pessoas mais assustadas ou se é simplesmente porque a produção é tão bagaceira que não conseguiu fazer a criatura de uma maneira comum. Coisa horrorosa. E os atores desse filme, cara? Eu não sei onde é que eles encontram essa galera, velho. Cara, esse filme é podre, velho. É muito ruim. O Duende tem a visão do predador. Ele tem uma visão de calor aqui, cara. Por que o Duende tem isso, velho? Que coisa ridícula. Cara, sério mesmo. É deplorável ver o quanto esse filme se levou a sério. O quanto eles acreditaram que eles tinham nas mãos deles, assim, a nova grande obra-prima do horror, cara. Tipo assim, meu, se tu tem um negócio toso, tu não tem dinheiro pra fazer o bagulho, faz o ar, entendeu? Não tenta se levar a sério que não vai ficar legal. Mas eles tentaram e se cagaram, né? Acho que eu me caguei. Para não dizer que tudo foi modificado, tem um negócio de o Duende ter sido roubado. Os moradores pegaram o Duende dele há muito tempo atrás e agora ele tá voltando pra se vingar, entendeu? E daí os moradores fazem o seguinte, pro Duende não comer a gente, a gente atrai os turistas pra cá e o Duende come os turistas, entendeu? É uma parada que eu não entendo. O Duende tem esse lance, ele ainda quer o ouro dele, entendeu? Só que esse Duende aqui, ele tá tipo assim, ah, meu, eu quero o ouro, mas se vocês me trouxerem duas vítimas por ano, bem específico, aí tá de boa, entendeu? Pode viver tranquilo. Por isso que ele ficou bravo, porque ele tinha quatro. Hum, que delícia de comida, puta que pariu. O personagem que eu mais odeio é um anãozinho. Não é o Duende, no caso, mas é um cara que é bem baixinho, assim, só que ele usa a regata pra ser tipo um bad boy. Ele fica fazendo piada, ele toma cerveja toda hora, como se ele fosse muito mal. E ele é atacado pelo Duende, ali no joelho dele, na perna, e distrai a perna dele. Parece que passou um caminhão em cima. Porra? Caraca. Passa 30 minutos, ele sai correndo. Esse filme é muito estúpido, velho. Meu Deus, o Duende, eu não entendo muito bem. O que que ele quer? Eu acho que esse Duende, ele sofre uma crise, entendeu? Porque ele não sabe se ele quer o ouro ou se ele quer matar as pessoas. Porque ele invade a casa, ele é um monstro poderosíssimo, que claramente pode matar todo mundo. Mas, um cara, ele morde o joelho, aí a outra garota, ele vem e pega a garota pelas costas, só que ele só rouba um pingente de ouro que ela tem. Eu não entendo o que que ele quer. Ele quer matar ou ele quer a porra do ouro? Indeciso, velho. Decide o que tu quer, Duende. Então você não se decide. Daí o jovem se junta, cria uma estratégia, que é pegar e capturar o Duende. Coloca o outro jovem lá pra servir de isca, e quando o Duende vir pegar, eles fazem alguma coisa. Só que o Duende pega, puxa aquele jovem, bota dentro da lareira, e daí, ó, onde é que tá o jovem? Onde é que tá o jovem? E daqui a pouco aparece uma coisa ali na lareira, eles pegam e metem uma machadada em cima, entendeu? achando que é o Duende. Porra! Caraca, bicho! Que merda! Mano! Mano! Tem um pai e um filho. E o pai é quem atraiu os jovens pra aquela casa e serviu de alimento pro Duende. Só que o filho não gosta dessa ideia. Então ele tem esse embate, sabe? De, meu, por que tu tá fazendo isso, entendeu? Sabe, uma disputa entre pai e filho que termina em tiroteio. Parece Bang Bang, sabe? É um negócio lindo. Eu falei pra baixar a arma! Você sempre foi um tonto! O cara é patético como esse filme acha. Que ele é muito foda, entendeu? E o ator que faz o filho, como ele se esforça? Porque ele chora, ele chora, ele fala Pai, meu Deus! O cara que conseguiu derramar uma lágrima no filme Duende e as Origens, esse cara aqui merece alguma coisa na carreira. Esse cara é muito ator. Porque ele tá dando a alma dele nesse filme de merda. Ou ele simplesmente percebeu que tá fazendo um filme de merda e o pessoal... Destruindo a carreira. Nem começou a minha carreira e ela já foi destruída. Droga! Caralho, eu sou um mega, meu irmão! Aos poucos, todos os jovens morrem e a jovem genérica protagonista descobre que aquele monolito tão misterioso era capaz de repelir o Duende. Aqueles símbolos que estavam ali por alguma razão, o Duende tem medo. E aí o que ela faz? Ela pega o mapa, vê onde tem as pedras e entende que se ela chegar até lá ela vai sobreviver porque o Duende não consegue passar daquele monolito. E é isso que ela faz. Sai correndo, o Duende sai correndo atrás dela e ela, olha que loucura, sabendo da ganância do Duende, sabendo que ele tem essa indecisão de que ele não sabe o que ele quer, ela pega umas moedinhas de ouro, entendeu? Quando o Duende encontra ela no meio da mata, ela joga as moedinhas de ouro pra cima e o Duende faz assim, Ai, meu ouro, meu ouro! Ai, meu ouro, meu ouro! E ela pega um machado e corta a cabeça do Duende como se fosse um pedaço de manteiga. Eu nunca vi. Corte rápido, faca. Que pariu. É Black Shark. Depois de tudo sair, a jovem consegue escapar daquele Duende após realmente cortar a cabeça dele e ela começa a correr num gramado assim, ela vai, ei, vou me salvar. Daqui a pouco a câmera começa a dar um zoom out e a gente vê que tem vários Duendes. Mas eles não vão passar do monolito, hein? Putz! Não, não vai. Ufa! E aí o filme acaba de uma hora e dezoito e a gente tem depois quatorze minutos de crédito. Porque eles não conseguiam chegar em uma hora e meia e o pessoal fala assim, pô, mas temos que chegar em uma hora e meia. Mano! E aí, inexplicávelmente, essa obra de merda tem quatorze minutos de crédito. É tanta gente, eu não sei, tem até quem deu carona pra eles. Ó, Uber, motorista que nos trouxe até o set. Meu pai, a minha professora na escola, meu primeiro emprego, começa a apresentar tudo, né? Só que o bizarro é que eles colocam umas cenas, acho que é do porão de uma casa, sei lá, que fica filmando em câmera lenta. Só que eu, cara, olha só como eu sou idiota, né? Eu quis olhar pra ver se ia chegar a algum lugar e não chegou a lugar nenhum. Eu também fiz isso. Nunca pensei que ia ser otário, fui otário. Doente As Origens foi massacrado por qualquer ser humano que assistiu ele porque... Caraca, mano! Esse filme é muito podre. Quando a gente falou de todos os outros seis, sempre tinha a possibilidade de você acabar se divertindo pelo menos. Mas esse aqui é um filme que definitivamente te faz mal, te faz ter depressão. Ah, tô com depressão, hein? Ele tá no nível de qualidade do Krampus. Lembra o Krampus, O Justiceiro do Marro? É a mesma coisa. É a mesma coisa, cara. E a produção do filme ser barata não justifica a falta de qualidade que ele tem em todos os aspectos, cara. Esse filme conseguiu errar tudo, velho. Os diálogos são muito ruins, o roteiro é podre. A ideia, a concepção desse filme é ruim, cara. Esse filme não acertou em nada, velho. E diferente do Krampus, O Justiceiro do Mal, esse aqui tinha um pouco mais de grana. Eu tenho certeza que esse filme aqui tinha mais grana que o O Justiceiro do Mal. E a gente nunca dá nota pros filmes, mas eu acho que esse... A gente pode abrir uma exceção pra essa aqui. Porque esse filme, cara, ele merece um. Eu não vou dar zero, porque pra mim a cena da jovem morrendo lá, ou do jovem, porque eu não lembro também, morrendo foi inesperada. Aí eu dei esse um pontinho pra ele. Mas é que um ponto, todo filme já tem um ponto, que é o fato dele ter sido produzido e lançado garante a ele um ponto, entendeu? Isso, não tem zero, então. Porque eu vou tirar um ponto e ele ter existido. Porque eu não deveria. E esse filme aqui, aliás, teve um lançamento nos cinemas. Ele teve um lançamento reduzido ali, depois de vários filmes do Duende sem aparecer nos cinemas. Esse aqui voltou, rapaz, e mostrou por que que Duende tem que sair direto pra home video. que ele não tem que sair. Chega? Chega. Depois de um fracasso de Duende às origens, o pessoal falou assim, vamos voltar pro estilo que a gente fazia. Vamos colocar um pouco mais de comédia. Principalmente, vamos fazer de volta o Duende pequenininho, zoeiro. E aí eles falaram assim, não, mas se é pra voltar, vamos fazer bem e vamos largar na mão de um estúdio competente. Daí eles falaram com o sci-fi. Eita. Com quem? Sci-fi? Com o lançamento de 2018 com direção de Steve Constance, que sempre faz filme ruim, né? Ele é constante nisso. Mas ele ficou conhecido pelo Cycle Gorman, que é um filme legalzinho aí, viu? Dirigido por ele também. Mas enfim, aqui a gente tá falando de O Retorno do Duende, que segue essa onda de filmes recentes, que eles ignoram todas as continuações e vão lá continuar o primeiro filme. Mas afinal, o primeiro filme era muito bom, né? Afinal, o primeiro que é o bom, entendeu? Aham, sim. No enredo, um grupo de amigas que não se conhecem tem um plano maravilhoso que é revitalizar uma casa. Eles querem deixá-la meio autosuficiente, entendeu? Fazer ela ter uma casa modelo. É tipo um projeto de faculdade, entendeu? Trabalhar pra quem? Mano de burguês, safado! E essa casa, veja só, é a casa lá do primeiro filme. E uma das garotas, a Layla, é a filha da personagem da Jennifer Aniston lá no primeiro filme. Ela tá nesse filme? A Jennifer Aniston não, porque a personagem dela morreu há um ano. Ela faleceu no ano passado. Eu achei que fosse porque a atriz jamais voltaria pra fazer uma merda dessas, mas não, o filme deixa claro que ela tem uma experiência em morrer. É! Se eu fosse um ator famoso, tá, e falasse assim, ó, a gente vai fazer uma continuação daquele filme que tu fez há 30 anos atrás, quer voltar? Eu ia dizer, acho que eu vou, sabe? Tampo! Só pra brincar, só pra aparecer na câmera, entendeu? Por que que não? Cara, seria divertido. É uma pena que eu não tenha voltado. Sem tempo, irmão. mas quem tá de volta é o Ozzy. Não é o Ozzy Osbourne, mas aquele Ozzy pintor lá no primeiro filme, o gordinho atrapalhado, ele volta aqui, ele encontra a Lai lá no posto de gasolina, oferece carona, ela aceita, e eles começam a trocar ideia e tal. Só que, cara, essas cenas me irritam num nível, porque eu sei que ele é atrasado mentalmente, eu sei disso, que ele é meio burrinho. Mas, cara, ela pede um negócio, ele não explica, daí ele tá com medo, daí ela fala por quê, daí ele não fala, daí é um diálogo que irrita, sabe? Tá tudo bem? Oxi. Mas se não... O quê? O Ozzy leva a Laila até a casa, e quando ele tá indo embora, ele percebe que não tá com o celular dele, ele deixou cair o celular, aonde? Ao lado do poço, onde eles derrotaram o duende, lá no primeiro filme. E aí ele vai lá, pega o celular, começa a olhar pro poço, assim, o poço, já assistiu o poço? Pô, filma. Aí ele começa a olhar ali pro poço e tal. Mas tem vozes no poço? Tem vozes no poço, cara? Que agora mudou o dublador do duende. Ai, não. Cara, por que não me chamaram? Por que esse novo aí que fala assim? Não dá pra mim essa cruza de Mickey? Ele parece o Mickey com, sei lá, alguma outra coisa? Tem uma vez um rapaz tido como morto, a carne espacelada do seu dorso todo. É, cara, e ali, de repente, o poço vai conferir o que tá rolando no poço, não é nada, ele sai de perto e já sai uma explosão de gosma verde nele. Ele engole um pouquinho, mas acha que tá de boa e sai vazado. Pega a caminhoneta dele e vai embora. Só que no meio do caminho, ele começa, ai, caralho, que eu comi, que tá dor de barriga. E quando ele para, cara, a caminhonetinha dele nasce o duende da barriga do óleo. Esse filme aqui, cara, nada faz sentido. Manu, que ridículo. papai? A relação do Ozzy com a Laila, o Ozzy com a mãe da Laila. Que ridículo, cara. É tudo tão besta, essa imandade de amigos que não se conhecem para fazer uma casa do suficiente. Onde é que vem esse projeto? Não tenta questionar. Tem que tentar aproveitar o quão absurdo o filme é e saber se divertir. E eu acho, sinceramente, que esse filme cumpre essa parada, porque ele é divertido. A maquiagem também é bem feita, sabe? A gente falou do duende nascendo e tal, é legal. Legal! Esse Steven Constansky é um cara que teve origem na área de produção, entendeu? Ele cuidava de maquiagem, efeito prático, vários efeitos visuais ele já fez e tal. Então isso daí realmente não dá para tirar os méritos. É bacana ver o duende nascendo, tem as gosmas. É, mas o duende trocou o ator, né? Mais o Warwick Davis. Mas eu vou dizer, o duende não está ruim também. Entendeu? Só não posso dar a voz dele no dublado, porque para mim é muito ruim. E ele fizeram essa vozinha assim, eu não consigo entender. E ele fala, eu vou rimando nesse filme, para a gente sofrer. Ah! Parece que temos um novo dublador do duende. 25 anos a se passar, temos muita matança para compensar. Bom, e essa parada que o Miguel falou do filme não se levar a sério fica muito clara quando o duende começa a perseguir as garotas. Ele nasce, vai lá para casa e começa a correr atrás do ouro dele e das vítimas. Só que ele é todo pimpão. Então ele, sabe, ele para, ele tira a selfie com as garotas, ele tira a foto, ele se apresenta. Ele faz todo esse... É engraçado, velho. É divertidinho essa parte, sabe? Só que logo, claro, ele começa a matança, derruba um painel solar em cima de um garoto e esse painel solar eles devem ter afiado tanto antes de botar em cima da casa porque o painel solar cai e, cara, corta o corpo do cara ao meio. Mano... Fatalities. Bom, daí os jovens veem a morte do rapaz ficam desesperados e começam a correr que nem rato, tá ligado? Um corre para um lado, outro corre para o outro. É uma burrice pro caramba. E daí começa todo um esquema do pessoal lá não confiar muito na Laila porque a mãe dela era maluca e daí eles falam assim olha, a maluquice é hereditária, tá? Tu também é louca, entendeu? E daí tipo meu, por quê? Por quê? E daí tem uma outra jovem olha só que bizarro ela negocia com o duende que assim o duende fala olha meu, se tu pegar e me entregar meu ouro ou entregar a Laila que sabe onde é que tá o ouro eu deixo tu escapar. E o que que ela faz, cara? Ela prende a Laila no porão. E enquanto a Laila tá presa ali no porão ela fala pra galera assim, ó morreu o duende deu o cabo da garota vambora daqui filha da puta filha da puta e daí eles vazam de carro e é nesse momento que eu acho que esse filme brilha porque ele traz a verdadeira origem do duende aqui a essência do duende, entendeu? O duende persegue o carro em cima de um drone Oxi! Ele monta num drone e sai atrás do carro e isso aqui pra mim é a essência do duende eu gostei Tosqueira Boa Enquanto a Laila tá lá presa no porão ela se encontra com o Ozzy Mas o Ozzy não tinha morrido? O Ozzy tinha morrido Agora o Ozzy tem visões do Ozzy Eles tem uma conexão, entendeu? E o Ozzy zumbi não fala Na verdade é um espírito, né? Ele só fica dando dicas pra ela de onde é que tá o ouro do duende porque o duende é um desgraçado, né? Ele quer o ouro dele e acha que todo mundo sabe onde é que tá só que ninguém sabe e a Laila fica cara, mas eu não sou onde é que tá teu ouro entendeu? Como é que eu vou te ajudar? E daí o Ozzy salva da garota falando ó, tá no tijolinho e ela vai lá e tira o tijolinho o mapa do tesouro Ok O mapa do tesouro? Oh, isso é incrível Enquanto tem toda essa missão dela pra sair do porão e ir atrás do ouro o duende mata os jovens Ele mata aquela mina cagueta lá que prendeu a Laila no porão com um irrigador É uma cena sei lá É tosco, né? Mas o outro cara ele mata com drones E daí eu achei um pouco melhor mas o cara é muito burro o cara que morreu pro drone né? Tá vindo um drone na tua frente e tu fica assim Não! Não, drone! Não! Não! Alguém me ajuda, drone! Ah, não! Sério? Socorro! Não! Que cara idiota, bicho É verdade No meio desse rolê, duas garotas sobreviventes descobrem que a Laila não tá morta coisa nenhuma Ela ficou lá presa no porão e aí elas voltam pra poder ajudar ela Cara, que amizade bonita, né? Cara, é uma amizade que já tem mais de 20 minutos, é uma amizade verdadeira Amigo é coisa pra se guardar E aí quando eu encontro a Laila, começa a trocar a ideia do que vão fazer pra parar o Duende E daí ela fala, olha, eu encontrei esse mapa do tesouro aqui, vão pegar o ouro, entregar pra ele e tamo safe Só que quando eles chegam no local onde tá o ouro, eles falam, pera, mas por que só tem 20 moedas aqui? Cadê as outras 80? E daí eles olham pra garota lá que tava construindo a casa e ela fala É que eu encontrei essa parada há muito tempo atrás e usei o dinheiro pra construir a casa Ou seja, o Duende foi roubado Mais uma vez Puts, que parão Mas, pelo menos, tem uma piada com isso nesse filme Finalmente, eles se deram conta de como esse Duende é burro de não guardar o dinheiro dele Que a menina fala assim Pô, mas tu também não guarda teu dinheiro, cara? Por que tá tão tanso assim? O meu ouro A culpa é sua por não cuidar do seu ouro Você devia ser responsabilizado por isso Mas, pelo menos, elas têm um plano genial pra pegar o Duende Que é, vamos atrair ele com o ouro Quando ele chegar aqui, a gente taca de palo nele usando as fraquezas do Duende Elas sabem as fraquezas dele, entendeu? Elas pegam aquele caldeirão onde ele bota o ouro E colocam um monte de OB embaixo pra dar volume, entendeu? Absorventes íntimos Nós colocamos ali embaixo pra dar volume Mas por que tanto OB? Cara, eu não sei, cara Quando o Duende chega, ele pega aquilo lá Cai, sem mentira No mínimo, 150 absorventes íntimos Alguma dessas garotas tinha um corrimento absurdo, cara Ainda tinha alguma coisa muito errada com uma dessas garotas Minha filha, isso não é menstruação É morragia que chama E daí, quando o Duende vê que não tá todo o ouro dele ali Uma dessas garotas já pega uma correntinha de ferro Coloca no pescoço dele Ele fica Ai, eu sou um fraco a ferro Em volta dele tem um monte de querobel, pezinho de metal, de ferro E tá em volta dele Ai, eu não consigo sair Meu Deus E daí uma das garotas, eles fazem um chá de tremo de quatro folhas Uma batida Uma batida, uma vitamina E colocam lá num lava jato Botam a mangueira na boca do Duende Jogam um chá de tremo de quatro folhas nele E ele explode, cara Ele morre Acabou o Duende Porém, olha só, cara Esse filme aqui, ele é muito zoeiro, entendeu? O Duende explode E tinha que pegar e se livrar de cada pedacinho dele Porque se tu não queimar cada pedacinho dele Ele pode voltar E é o que acontece Só que ele não volta padrão como a gente conhece Ele volta vários mini Duendes Pique e mini Ash lá no Iron of the Dark No Evil Dead E eles começam a zoar outra garota Ficam provocando ela Ela tropeça, ela cai Ela briga com eles E a cena é copiadinha, né? Igualzinha E só tem o adendo que aqui Eles tem um filme protagonizado por um anão Não bastando isso, eles pegam um anão E fazem um mini anão Pô, não é um mini anão não, velho Esse no caso, ele pode ser Mini anão Esse é um anão Um gnômio Gnômios Olha, um gnômio Depois de matarem a garota Os mini Duendes se juntam Formam um novo Megazord Um Megazord Um Duende de tamanho normal Que é um Duende É uma pessoa pequena Um mini Megazord Um mini Megazord Mas as garotas Mais uma vez Agem com muita inteligência Entregam umas moedas de ouro pro Duende Ele pega E uma das garotas Pega um fio desencapado Vapo O ouro acaba, entendeu? Ele é um condutor elétrico E daí o Duende é eletrocutado E morre, cara Mas gente, de novo Tá pior que eu com ele iria Oxi Agora a gente tem uma nova fraqueza do Duende Ele também tem esse lance aí com a eletricidade Ele é muito poderoso Mas ele também é o cara mais frágil do mundo Ah, ele tem muitas fraquezas, entendeu? No fim das contas O Duende acaba pegando fogo A casa inteira pega fogo E as garotas escapam dali E voam um pouquinho de slime verde na cara delas Só que o Duende não morreu Porque numa outra cena Depois aparece ele pegando uma carona E indo embora Tá que pariu Mas não vejo a hora de ter uma sequência Ah, eu também O retorno do Duende recebeu críticas negativas Mas vou te falar uma coisa, tá? Pra mim Talvez a saga inteira É o filme que eu mais me diverti Porque ele é ridículo É uma merda e tudo mais Mas como ele é meio consciente Do quão idiota ele é Até que dá pra dar uma risadinha A outra, sabe? É um filme divertidinho esse aqui, entendeu? Senti falta do Duende original E principalmente do dublador do Duende Que é maravilhoso E a produção é bem feita A produção é boa Eu não consigo entender, cara Os caras gastaram uns dinheirinhos nesse filme aí Porque a maquiagem é legal A do Duende, assim Na verdade a maquiagem do Duende é boa Só que como a gente tá acostumado Com o outro Duende A gente acha estranho Mas ainda assim é bem feita Só que tem várias cenas de gente explodindo Do cara sendo cortado ao meio Cara, é bom É bem feita Tudo que envolve um gorzinho Uma gosminha Que os caras fazem muito bem E é um filme divertidinho A ideia é que ele iniciasse Uma nova fase na saga do Duende Mas isso não vai acontecer Porque não sei o que é que tá esperando Uma continuação do retorno do Duende Cara, já tiveram muitos filmes Já tava bom Além desses filmes temos também A Vingança do Duende Que foi lançado pelo Sci-Fi Geralmente o pessoal fala Que faz parte da franquia O Duende Mas não, né Porque o filme é o trevo vermelho Só que o Sci-Fi Pra ganhar mais dinheiro Pegou e mudou o nome do filme Pra tentar alcançar mais gente Tentando se apoiar No sucesso do Duende Desgraçado Além desse filme Que nem vai dar audiência Porque não tem nada a ver Com o Duende É interessante a gente mencionar Que esse personagem aqui Já teve Cara, um monte de filmes cancelados Ele já teve assim rumores De todo tipo de projeto Que você pode imaginar Já teve o Duende na Casa Branca Já teve o Duende no Velho Oeste Já teve também Os filmes crossover Já teve o Duende Versus o Mestre dos Desejos O Duende Versus Candyman Mas o mais famoso Dos projetos é O Duende Versus Chuck Que nunca teve nenhum rumor Dessa produção sair Ninguém nunca pensou em fazer isso Mas por alguma razão Só pelo fato de serem Dois personagens pequenininhos Os fãs Ou sei lá quem Que falou isso E ficou muito popular Essa ideia De que poderia existir Um crossover Do Duende Com o Chuck Nunca Por favor Vamos fazer Mas só pra finalizar Eu acho que a gente tem que fazer Nosso ranking dos melhores e piores Essa franquia Que não tem nenhum filme bom Droga Não tem mesmo Eu tava pensando aqui Pra mim o melhor É o retorno do Duende É o que eu mais me diverti Depois vem o Duende 3 Depois do Duende 6 Depois do Duende 1 Depois do Duende 2 Depois do Duende 4 Que é no espaço Depois do Duende 5 E por último O pior de todos É a origem do Duende Esse é horroroso Pra mim o melhor filme do Duende Também é o retorno do Duende Depois vem o Duende 3 Também Assim como no teu ranking Aí na sequência Vem o Duende 6 Depois vem o Duende 4 Depois vem o Duende 1 Depois vem o Duende 2 E por último Vem o Duende As Origens Que é horroroso Ué, não tem mais algum? Oxi Não sei Talvez eu tenha esquecido De algum, cara Mas com certeza Ele não é pior Do que o Duende As Origens E não é melhor Que os primeiros 3 Então dá pra jogar E ele no meio Ai, ai Ai, ai Bom gente É isso daí Esse daí foi o canal PeeWee Trazendo finalmente A última parte Da saga do Leprechal Do Duende Pena que não foi com o ator Que a gente conheceu Eu conheci no caso Por essa saga Mas realmente Esse último filme Foi bem legalzinho Assim pelo visto Pelo menos assim Também na parte das mortes Eu achei interessante também Essa morte do cara Morrendo assim Cortado a mim Me lembrou um outro filme Acho que é um filme De espíritos Sei lá Que o cara Entra tipo numa casa Como se fosse uma casa de vidro E tal Esqueci o nome agora do filme Que é uma casa Como se fosse uma casa de vidro E lá tem vários fantasmas E ai tem uma parte Que um dos vidros desce Que é um Porta de vidro No caso E o cara tá exatamente no meio E corta ele assim Igual nesse filme Me lembrou esse filme aí Tá ligado Muito legal Gente é isso Tá eu não tenho como Dar meu ranking aqui Sinceramente não lembro Agora de todos Mas eu sei que São umas bosta Mas é É Então é isso gente Muito obrigado Por ter ficado comigo até aí Tá bom Obrigado por ter me acompanhado Quero deixar um agradecimento A vocês que são membros do canal E tem apoiado o meu canal Tanto com a sua inscrição Também com a sua membresia Por assim dizer né Você deixando seu like O compartilhamento Assim também com você Que não é membro do canal Mas também tem ajudado Da mesma forma Com o like Com o comentário Com o compartilhamento Vocês estão me ajudando Pra caraca Muito obrigado E é claro Também quero agradecer A galera da Twitch Muito obrigado E é claro Vocês são inscritos lá também Da Twitch Muito obrigado Vou ficando por aqui Aguardem os vídeos Até a próxima E valeu Tão olhando o que Se inscrevam logo aqui Ou vocês acham que São haters o suficiente Para não gostar do negão Querem me jogar minha faca? Exatamente Alexandre Mária Aaaaaaah Aaaaaah Tchau, tchau.